Iara A CIDADE NO BRASIL Era o que faltava pra gente Era a batucada da gente Era o swing da gente É o bem que cuida da gente Do lindo da gente Do lindo pra gente Pra que vamos ficar Bregando o preconceito Com filhos no desleixo No lixo lá dos guetos Ou mesmo é ficar Pra lá de satisfeito Ou mesmo é buscar O que nos é direito Longe e submundo Sem nós Longe e submundo Sem nós Longe e submundo Sem nós Longe e submundo Longe e submundo Longe e submundo Rodoinha 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 Era a batucada da gente Ela é o swing da gente É o bem que cuida da gente Do lindo da gente Do lindo pra gente Pra que vamos ficar Bregando o preconceito Com filhos no desleixo No lixo lá dos guetos Bom mesmo é ficar Pra lá de satisfeito Bom mesmo é buscar O que nos é direito Longe e submundo Sem nós Longe e submundo Sem nós Longe e submundo Sem nós Longe e submundo Longe e submundo Ô 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 O Iá chegou do mar E vem trazendo a batucada pra gente sambar O Iá chegou do mar E vem trazendo a batucada pra gente sambar O Iá chegou do mar E vem trazendo a batucada pra gente sambar O Iá chegou do mar E vem trazendo a batucada pra gente sambar